A compra foi oficializada na própria Recreativa Cidade, localizada na Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto. O valor final ficou em 44 milhões e 410 mil reais. Essa foi a aquisição, se deu por alienação judicial, por iniciativa particular. Não se trata, portanto, de leilão. Houve outras tentativas de aquisição por leilão, infrutíferas. Então, o juízo, junto com o exequente, buscou essa solução e convidou o SESC. Então, o SESC já estava sabendo de tudo. E aí nós buscamos as avaliações do imóvel. Nós utilizamos as bolsas de imóveis oficiais do Rio de Janeiro e de São Paulo. E oferecemos exatamente a média dos valores. O clube já tinha buscado a mais recente atualização do valor. E o que o SESC obteve das bolsas foi quase 70% do valor do perito oficial da Recra. Então, a juíza considerou esse valor justo, porque os demais eram preços vis. Com esse valor justo, tudo que estava habilitado no processo e planilhado foi pago 100%. Então, a gente pôde restabelecer minimamente a dignidade dessas famílias, mais de 350 famílias, que ficaram esperando por mais de 10 anos o recebimento dos seus valores trabalhistas. De acordo com o SESC, um estudo está sendo realizado para o aproveitamento estrutural do espaço, com o intuito de atender mais usuários e manter a preservação do patrimônio histórico cultural da cidade. Já estamos com serviços de segurança e vigilância patrimonial, limpeza, e já contratando também os serviços de jardinagem e paisagismo. Estamos também já planejando com uma competente equipe de engenharia e arquitetura para iniciarmos a reforma. E mais num plano imediato, pensarmos numa ocupação, mesmo que transitória, mas num curto período de tempo, para que a gente já possa entregar à sociedade alguns dos serviços, pelo menos, prestados pelo SESC. A expectativa é de que a utilização do prédio pelo SESC possa favorecer positivamente a região da Avenida 9 de Julho. Foi uma negociação ganha-ganha, que todos ganharam, e uma potencialização muito grande. A cidade, porque vai ter uma das unidades do SESC mais bonitas, mais completas, com o grau de excelência que o SESC realiza em suas obras e instalações. Para o comerciário, que vai ampliar bastante a área da unidade, e que vai proporcionar a ele cultura, lazer, música, turismo, até saúde, que tem o serviço de odontologia. Então, vai ampliar o leque de pessoas atendidas, será um clube elitista, será um clube aberto, acolhedor, que vai atender toda a população. Mas, de qualquer forma, como se disse, os comerciantes daqui da região foram muito sacrificados, uma avenida centenária, e que, pouco a pouco, ela vai ganhar muito em revitalização e, com certeza, dias melhores virão para quem está aqui no entorno da Recreativa.